Desde a semana passada, a Escola Estadual Deputado Oscar Soares, o Colégio Agrícola, está recebendo representantes da Empaer. Hoje, a aula prática por aqui é sobre coleta de solo para análise. Nós conseguimos essa parceria, o professor Gustavo entrou em contato com o pessoal da Empaer. A Empaer é uma empresa matogrossense de pesquisa, assistência técnica e extensão rural. E vem somando muito aqui conosco. Tivemos uma aula de campo na semana passada, onde veio o Marcos também, o Marcos e a Fernanda, nos auxiliando bastante na produção, na confecção dessa horta mandala, organizar a compostagem, as frutíferas. E assim seguimos. Hoje vamos fazer uma aula de campo de análise de solo, coleta para análise de solo. A gente tem um termo de cooperação com o Ministério Público para o desenvolvimento do projeto CIBUS, que é um projeto que visa a implantação de hortas nas escolas. E a Empaer está entrando com assistência técnica, não só na parte das hortaliças, a gente também está estendendo para outras atividades aqui na escola. E a gente iniciou semana passada fazendo os canteiros, hoje a gente vai fazer a amostragem do solo. E a gente vai dar continuidade com o plantio nas próximas semanas. E a gente também está desenvolvendo esse projeto em outras duas escolas aqui no município. Importante a gente falar que a Empaer é um investimento que a Empaer faz, o ensino técnico de todo o estado de Mato Grosso. A empresa é focada na assistência técnica de extensão rural e pesquisa para a agricultura familiar. Só que a gente sabe que aqui a gente tem muitos filhos de agricultores familiares, e é muito importante a gente dar continuidade à atividade da família. A associação familiar é um problema que a gente verifica, geralmente a população rural está ficando de idade, isso porque os filhos não têm interesse em continuar, acabam indo para a cidade. E aí as atividades da agricultura familiar vão entrando num processo que vai, as áreas vão sendo substituídas por áreas de plantio, que são também muito importantes, mas a gente tem que ter essa função da agricultura familiar, que realmente põe alimento na mesa. Os agricultores são muito importantes para manter a balança comercial, mas realmente a agricultura familiar produz aquilo que a gente come todos os dias.